Mcom prorroga inscrições para as rádios comunitárias em quinhentos e sessenta e duas cidades. O Ministério das Comunicações prorrogou o prazo para a seleção pública para as fundações e associações comunitárias interessadas em prestar serviço de rádio e fusão comunitária em quinhentos e sessenta e dois municípios da região norte e nordeste do Brasil. O novo prazo vai até o dia trinta de abril de dois mil e vinte e quatro, ou seja, daqui a um mês, né? É, daqui a mais de um mês, vamos lá. Abre aspas, as rádios comunitárias têm um papel fundamental em promover cultura regional diversificada. A ampliação do prazo vai permitir uma maior participação da sociedade e assim aumentar os números de rádios comunitárias no país. Fecha aspas, disse o Ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Para participar do edital, o rádio difusor deve acessar a página de adesão ao edital no site www.mcom.gov.br e se identificar utilizando a conta gov.br, CPF e senha. É necessário ficar atento às regras com a relação a documentos que devem ser apresentadas e as formas de encaminhamento desses documentos. A lista completa das cidades também está disponível no site www.mcom.gov.br Esse edital faz parte de um plano nacional de autógrafos, o PNOR Redcom, dois mil e três, dois mil e vinte e quatro, publicado no início de dezembro de dois mil e vinte e três, com o cronograma e as localidades que serão contempladas com a oportunidade das novas autógrafos do serviço de rádio difusão comunitária. A diretora da Rádio Difusão Pública Comunitária Estatal do ministro Daniela Chetino destaca que o Ministério tem trabalhado para melhorar as condições na prestação do serviço e na autorização das rádios comunitárias. A nossa expectativa é ter pelo menos uma rádio comunitária em cada município do país, afirmou a diretora. Então está aí, parabéns ao governo, ao Ministério das Comunicações, colocando mais emissoras de rádios comunitárias em quinhentos e cinquenta e seis municípios, quinhentos e cinquenta e dois, quinhentos e sessenta e dois municípios, perdão, gente, aí no norte e no oeste do Brasil. Parabéns, parabéns, parabéns pela, parabéns pela, pelo projeto aí, o projeto de PNOR, que é o Plano Nacional de Autógrafo, Radicom. Parabéns. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma, notícia nas nossas redes sociais, arroba Fala Mais Online, para você ler e ver, tá certo?